Música Fala galera, bem vindos a mais um vídeo do canal Liga Rapel Dessa vez estarei mostrando para vocês o freio ATC Este freio é um freio muito utilizado por escaladores Mas vez ou outra aparece alguém do rapel com um freio ATC Então estarei ensinando como faz o rapel nele O freio ATC, como ele é um pouquinho curto a parte de dentro dele Acontece de muitas vezes o cara do rapel não conseguir fazer um rapel Não conseguir colocar, encaixar a corda aqui dentro Por quê? Porque é um freio para trabalhar com cordas de 8.5, 9, 10 milímetros E alguns rapeleiros costumam usar cordas de 12, 11,5 Então acaba que algumas cordas não são compatíveis com o freio O freio que eu irei utilizar é um Black Diamond ATC A passagem de corda no ATC é efetuada da seguinte maneira Você irá pegar a sua corda, fazer uma volta Colocar dentro do seu freio ATC E passar o seu mosquetão aqui No caso, muitos rapeleiros utilizam tanto o looping da cintura Quanto o looping da perna para fazer a passagem de mosquetão Como o formato do ATC é este, você deverá usar o seu loop belay Com a sua corda já passada dentro do freio, você irá colocar no seu mosquetão E lembrar de fechar o seu mosquetão Ao sentar na corda, você irá perceber que você já está na posição de rapel Então é só ir fazendo a liberação normal de corda que você faz já no seu rapel Para você ir descendo Por este ser um freio comum que a corda vai para os dois lados Você pode também criar sistemas de progressão utilizando um ascensor de punho Para fazer o autobloqueio neste freio, você deverá usar um Prussic Não tem como você bloquear por aqui Apesar do ATC ser um freio muito utilizado na escalada Eu não irei explicar métodos de escalada Para isso, você deve procurar um instrutor especializado na área E aprender da forma correta É isso aí, se você gostou do vídeo, não esqueça de dar um joinha E se inscrever no canal, valeu!